Elas são as queridinhas das donas de casa e também dos maridos. As lojas de utensílios domésticos estão espalhadas por toda a cidade e caíram no gosto do consumidor por ser uma opção onde pode se encontrar de tudo. O Márcio veio de longe, atrás de uma panela e de um bule para fazer café. Mas não era qualquer panela ou bule que ele estava procurando, não. Que tanto de café esse vai fazer? Você quer ver o tamanho do bule. O bule é o maiorzão. Naturalmente é para a empresa, é para muita gente. É para muita gente. O Frederico também tirou o dia para trazer a esposa para fazer compras nessa loja de utensílios e variedades aqui em Campinas. O patroa está aí gastando dinheiro, comprando a panela. Aqui é possível encontrar de tudo. Das tradicionais panelas de pressão pequenas a aquelas gigantes de até 35 litros. Colheres, pratos, copos e até liquidificadora e batedeira de bolo tem. Alexandre é um dos donos dessa loja em Campinas. Ele diz que é justamente a variedade que chama a atenção dos clientes. Sim, aqui nós temos um mix enorme. Aqui você precisa para a sua cozinha, para a sua casa, para o seu comércio, para restaurante. E nem só de venda vive uma loja como essa. Eles também consertam panelas. Pode até parecer incrível. Mas tem gente que prefere consertar uma panela do que comprar outra. Como essas aqui, que vieram para o conserto. E agora vão voltar para casa para os donos. Isso aqui é tradição. Inclusive várias lojas como essa acabam nascendo justamente desse tipo de conserto. Aqui mesmo, o Alexandre, que está do meu lado, o pai dele é um dos pioneiros nesse tipo de serviço. E foi aí que tudo começou. Foi aí que tudo começou. Meu pai é um retirante do Nordeste, veio aqui para Goiânia, veio trabalhar nas feiras livres. E aprendeu a consertar panela. É aquele velho ditado, né? A panela velha é que faz comida boa. Então muitas pessoas preferem consertar as panelas antigas que tem em casa do que comprar uma nova. Às vezes a panela vem de uma herança, vem de uma mãe, vem de um pai, vem de uma avó. Então tem todo um valor sentimental essas peças para eles. E o charme dessas lojas são os corredores apertados, cheios de produtos. Que até mesmo quem não vem comprar nadinha, acaba levando algo para casa. Tem vários clientes, não, eu vou dar só uma olhadinha na loja, não estou fazendo nada, vou dar só uma olhadinha. Mas sempre sai com as mãos cheias de sacola.